Como fazer pra que isso não suba na tua cabeça, Thiago? Porque assim, manter a sua simplicidade, eu acho que isso é o fundamental, né? Cara, eu queria dar uma resposta aqui, eu acho que seria um belo fechamento pra tudo que a gente falou, né? Eu aprendi um conceito, cara, e foi muito curioso, o negócio do toque divino. Eu não sou religioso, tá? Mas talvez eu seja espiritualizado, eu aprendi que é uma coisa diferente, tá? E o fato de eu ser aberto a esse tipo de coisa me fez, em 2020, ler uma parte da Bíblia. E eu li o livro dos Provérbios, do Salomão, eu li Eclesiastes também. Eu percebi que, pô, eu estudei tanta gente bem sucedida e não estudei Salomão, que é a semente de tudo, né? Independente se aconteceu, se aconteceu, faz muito sentido pra mim aquilo. E na Bíblia, em inglês, existe um termo que não existe na Bíblia em português, que é Hevel. Hevel é como vapor, né? Você enxerga que ele tá lá, mas você não consegue pegá-lo. E pra mim, o segredo, pra sua resposta, é você ser Hevel. Porque se você aplicar o conceito de Hevel, você vai ter dois grandes benefícios. O primeiro, você vai fracassar várias vezes na vida, mas os fracassos, eles não vão acabar com a sua vida. Os fracassos, eles serão momentâneos, eles serão vírgulas. E tem gente que leva a sério demais o fracasso. Se você levar a sério demais o fracasso, ele vai te contaminar. Isso aqui pode gerar algo muito forte, pode gerar uma depressão, pode gerar algo que vai ser muito difícil de sair. Um efeito em escala, né? Um efeito em escala. Agora, o sucesso material, ele também é perigoso. Ele é muito perigoso. Eu tenho sucesso material. Eu poderia ser um cara que poderia ficar andando de avião, helicóptero o tempo todo. Eu poderia usar roupa que eu quiser. Eu poderia comprar, sei lá, o que eu quiser, talvez. Com algum certo limite aí. Você podia chegar aqui com uma Lamborghini, com uma Ferrari? Exatamente. Eu sou um cara que eu uso a mesma roupa todo dia, camiseta preta, calça de moletom, tênis confortável. Pô, eu fiz um tênis aqui com a Fever e, cara, aí é um tênis estilo sketcher. Tipo, é um tênis gostoso, assim, não tem cadarço, é o meu estilo. É um estilo leve. Eu tento dar um exemplo bom para o meu time. Então, às vezes eu tenho alguma vontade com extravagância e não faço. Porque eu quero dar esse bom exemplo, eu entendo o peso que eu tenho. E o risco grande do sucesso material é que quando o sucesso material te sobe a cabeça, você está lascado. Porque você vira um ostentador. E o ostentador, ele ama as coisas e usa as pessoas. Só que o ostentador, ele atrai para o próximo dele as pessoas que também amam as coisas e usam as pessoas. E o problema é que a primeira vacilada que você der, vão te usar. E você deve amar as pessoas e usar as coisas. É perigoso inverter essa ordem. Então, o conceito de heavy é muito importante para mim. Para mim, porque eu tenho um sucesso material. E para mim, quando eu fracasso. Então, acho que quem quer levar isso para a sua vida, com a mensagem de que não leve tão a sério, nem um sucesso material, nem um fracasso, vai ter uma longa jornada, vai ter uma vida perene, vai ter segurança. Porque a humildade, ela é a ponte que desbloqueia a tolice. O tolo é o ignorante e o arrogante. O arrogante, ele acha que sabe tudo. O ignorante, ele não sabe que não sabe. Ambos são tolos. E o que desbloqueia a tolice é a humildade. Porque o arrogante, só é arrogante achando que sabe tudo. Mas ele só acha que sabe tudo, porque não sabe o suficiente. E o que desbloqueia a arrogância é a humildade, que faz ele acessar o conhecimento. Porque é impossível ensinar o arrogante que não é humilde. E o inocente, ou ignorante, também precisa ser humilde para entender que não sabe tudo e buscar conhecimento. Então, a humildade, ela te faz nunca parar de crescer. E quem para de crescer, começa a voltar algumas casas. O mundo é uma grande esteira rolante que anda num ritmo para trás. Então, se você ficar parado ou andar muito devagar, você volta para trás. Você tem um ritmo mínimo necessário para que você continue andando para frente ou que pelo menos você fique parado. Então, a humildade, ela serve para isso. Serve para não te expor ao risco da ruína. Serve para te proteger de relações erradas. Serve para não te cegar perante as incertezas que aparecem nos negócios, na vida pessoal, no mercado de investimentos, nos interesses das pessoas. E para também nunca te cegar a ponto de esquecer das pessoas que te apoiavam quando você não era quem você é hoje. Então, eu entendo algumas pessoas muito grandes, muito maiores que eu, que acabam priorizando muito mais as relações que elas criaram antes de ter algum tipo de fama. Porque a fama pode te cegar. A fama, ela te faz ser obrigada a ser alerta o tempo todo. E com o tempo você cria um filtro para isso. Mas acho que a humildade, ela te brinda de muita coisa. Porque também tem gente que passa a querer te proteger pelo simples fato de você ser humilde e passar uma mensagem legal. Então, acho que o conceito de Hevel é uma mensagem interessante que eu queria passar para a galera aqui. E aí Amém.